Eu estou aqui para mandar um abraço para todos os torcedores do Benfica e também, é claro, toda a diretoria do Benfica pelo grande trabalho que essa diretoria tem feito nos últimos anos com o Benfica. O Benfica é um clube onde eu tive o privilégio de jogar nessa equipe e também sair daí como um grande torcedor do Benfica. Então, para mim, é realmente um momento gostoso de poder mandar um abraço a todos vocês aí. E dizer também que a minha ida para o Benfica, muitas pessoas talvez não saibam, mas a minha ida para lá foi por causa do Eusébio. Veja bem, eu vou contar aqui o que aconteceu quando eu estava no Clube Atlético Mineiro, ouvindo a Copa do Mundo, considerado o melhor jogador do Brasil na Copa. E, em seguida, o Real Madrid fez a indicação em cima do Atlético Mineiro para contratar eu para jogar no Real Madrid. E acabou que o Real Madrid praticamente fechou com o Atlético Mineiro. E depois veio falar comigo, eu estava em uma negociação com eles, praticamente acertado para ir para o Real Madrid naquela altura, foi quando apareceu e surgiu o Benfica com interesse também na minha contratação. E quando eu vi o interesse do Benfica na minha contratação, eu não pensei duas vezes, porque era grande oportunidade de eu conhecer meu ídolo, meu ídolo Eusébio, que, para mim, Eusébio Pelé é um dos maiores jogadores do mundo. E, naquela altura, era um sonho, um sonho de jogador de futebol, de ver seu ídolo de perto. E, naquela oportunidade, o Eusébio estava lá no Benfica e era a grande chance que eu tinha de conhecê-lo. E, com essa situação do Eusébio, eu acabei optando pelo Benfica e não quis ir para o Real Madrid. Desisti de todas as negociações com o Real Madrid, abri mão, inclusive, de salários mais altos para poder jogar no Benfica. Justamente porque o interesse do Benfica, além de ter sido muito grande, através do presidente, na época, que era o Fernando Martins, e eu acabei indo para o Benfica, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque joguei em um grande clube, conheci o Eusébio, meu ídolo, fiz grandes amizades com aquele elenco maravilhoso do Benfica, onde tinha lá Diamantino, Shell, grande Shell, grande amigo, Chalana, Veloso, Roiagas, Álvaro, né? Uma equipe dito, o Moser, Matos Magnusso, Chiquinho. Então, era uma equipe muito forte. O Carlos Manuel, que já estava saindo, inclusive, mas cheguei a jogar com o Carlos Manuel, grande pessoa, grande amigo. Enfim, o Benfica tinha um elenco maravilhoso, Zé Silvino, Bento Boleiro, Neno. Então, era uma equipe de alto nível. E por trás dessa equipe também tinha o Tony, que era o nosso treinador na altura e que eu tive o privilégio de ser treinado por esse grande treinador do futebol português e até do futebol mundial. Então, foi essa a minha passagem. Eu acabei jogando no Benfica. Fiz grandes jogos no Benfica, né? Todo mundo pergunta, qual é o jogo? Você jogou bem? Então, eu me lembro muito bem do jogo contra o Esteu de Bucaretti na Romênia, que onde eu tive até uma lesão grave, que eu acabei saindo no intervalo do jogo lá. Com cinco minutos de jogo, o Ágil me deu uma cotovelada e eu fraturei o nariz. E no intervalo do jogo, eu tive que sair para poder fazer a cirurgia no nariz. Mas no jogo seguinte, que era em Lisboa, eu pude jogar, voltar a jogar, mesmo depois da cirurgia, eu pude jogar na semana seguinte. E acabei, inclusive, tornando um dos melhores jogadores naquela partida. Então, é uma partida que eu nunca vou esquecer, mas nós ganhamos de 2 a 0. Me parei, não me lembro bem, mas parece que os dois gols foram do Rui Águas. Rui Águas, que era um grande atacante, um grande jogador de futebol. A altura em que o Benfica ganha um pontapé de canto do lado direito, que vai ser marcado por Pacheco. E agora é o golo do Benfica. Rui Águas na sequência do pontapé de canto. Há um toque de Moza. O golo do Benfica aos 22 minutos do jogo. Alegria no Estádio da Luz. E bem ali, agora é o segundo golo do Rui Águas. 2 a 0 para o Benfica. Golo do Rui Águas aos 33 minutos do primeiro tempo. Alegria na Luz, no banco e nas bancadas. Final da Taça dos Campeões Europeus. O Benfica é a sexta vez que lá está. Ganhou dois títulos em 61 e 62. Mas desde 68 que não a partir agora é uma excelente jogada. Então, são coisas que a gente não esquece, né? Essa semifinal da Champions League. E também outros jogos. Eu fiz um jogo uma vez contra o Montpellier, né? Que é um salão bem grande no jornal. Eles, o maestro da orquestra, é um jogo que nós ganhamos de 4 a 0 lá. Mesdames, 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 messieurs, bonsoir. Bienvenue à Montpellier, ao Stade de la Mosson, para seguir os primeiros passos de Montpellier en Coupe d'Europe. Montpellier en blanc, donc, face ao rouge du Benfica Lisbonne. Valderrama, Abel, o jogador angolais de Benfica. Moser é monté. Moser, c'est o libero. C'est Hernani, tête d'Hernani, ao fondo des filets. 1 a 0 para o Portugal. E a 1 a 0 para o Benfica, por esse 6 mili-corner. Nós estamos à a 7ª minuto do jogo. Reprise com Pacheco, Bels. Elzo, que recupera para os portugais. Ele vai lançar, sem dúvida, Abel, no chão. Sim, foi absolutamente evidente. Atenção, Abel, só frente a Rusta. 2 a 0. 2 a 0, com o buto de Abel, a 41ª minuto. Overt o score em 1ª minuto. Valderrama, cherchou Laurent Blanc à Cuban. Il a trouvé des têtes portugaises avec Hernani à la lutte. Pascal Bels, qui s'est pris un coup, semble-t-il, attention. Il n'y a pas de hors-jeu sur cette action. Et Portugais fila l'attention à Valdo. Bute de Valdo. 3 a 0. Alors là vraiment. Valdo, qui a pu reprendre ce ballon, il était à terre il y a 30 secondes. Il s'est relevé. Valdo, il a foncé. Il a fait des很多 de prix pour Benfica. Il a eu jamais ouvi des moments. Il a fait des indeed la finale. Il a fini par contre les champions, un jeu dans la part d'Alvalade. Encore un peu, il est aárias a gagné. Il a a fait des 3 à 0. Parece mexer Val, exato, e gol, e gol, e está golo, Vital batido aos 13 minutos da primeira parte, com transformação goleza, Valdo a fazer, 1-0 para o Benfica, bola bem chegada ao posto, Vital ainda tocou, mas para dentro da rede. A vela sair, em velocidade, o Benfica a escorrer a velocidade do Angolano, ganhar, tem mais emoção atrás, se tivesse, e vai ser gol, cá está o segundo gol, do Benfica, a Bel, uma vez mais na jogada, o Benfica a explorar o pique do seu futebolista, o Angolano, o Internacional Angolano, e o Benfica a fazer 2-0 em Alvalade. Uma grande atuação minha lá, junto com o Valdo, junto com o Diamantino, Veloso, Mozart, olha aquele timão, o Silvino, o Beto, o meu amigo Beto, que está lá no céu hoje, que está aqui mais com a gente, mais um grande amigo, uma pessoa que foi, assim, muito importante na minha carreira lá, junto com o Chalano. Então, eu só tenho que agradecer o Benfica. Fiz grandes jogos, foi o clube do meu coração, visto a camisa do Benfica até hoje, estou com a camisola do Benfica, o boné que eu ganhei aí de última vez que eu fui em Portugal, que eu fui visitar o Benfica lá, ganhei do pessoal lá da rouparia, até o Luizão também me deu uma camisa de presente. Então, é para mim uma satisfação muito grande poder estar aqui e mandar um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe, saudações, Benficistas! E aí Obrigado.